Olá, sou a professora Patrícia da Educação de Jovens e Adultos e na nossa aula de Geografia de hoje vamos abordar os temas municípios e cidades. Vamos conhecer a diferença? Você já se perguntou qual é a diferença entre município e cidade? A gente ouve falar no nosso dia a dia sobre a cidade, sobre o município, mas existe uma diferença entre essas duas palavras? Vamos ver. Já parou para se perguntar que se trata de conceitos muito diferentes? Será que são diferentes? E onde são diferentes? Por que são diferentes? Vamos aprender na nossa aula de hoje. Cidade e municípios são expressões distintas para designar diferentes aspectos de um mesmo território. Então, território é a parte territorial, é a parte onde a cidade existe, além da cidade, a parte do município. Então, a gente vai diferenciar as duas coisas hoje. Já vimos em nossas aulas o significado de cidade, então nós já aprendemos sobre cidade. Mas vamos dar uma revisada para conseguirmos entender e diferenciar essas duas palavras que geram muitas dúvidas. Então, a hora a gente fala cidade, a hora a gente fala município, quer ver só como gera dúvida? Presta atenção. Ah, eu moro na cidade de Governador Valadares. Ah, eu moro no município de Governador Valadares. Posso usar as duas situações? O que diferencia uma situação da outra? Vamos ver. A cidade, vamos lá, nada mais é do que a parte mais urbanizada do município. Olha lá, se for um agrupamento residencial, muito pequeno e isolado, não chamamos de cidade, mas sim de vila, povoado ou algum nome equivalente. Podemos usar nomes equivalentes. Então, olha só. A cidade é a parte urbanizada do município. Então, por aqui, a gente já começa a entender que a gente tem todo o município e dentro desse município existem as cidades ou distritos. Ó, a gente tem povoados. Então, agora nós vamos falar e entender melhor o município e a cidade. O que caracteriza cada um? As cidades, geralmente, são desenvolvidas ao redor de recursos naturais que favorecem a evolução da região. Já falamos na aula anterior também sobre isso. Elas, geralmente, se formam próximo às situações que favoreçam o seu desenvolvimento. Como em nossa região, que por estar próxima do Rio Doce, evoluiu bastante com o tempo. Olha aí, a cidade de Governador Valadares e o Rio Doce. Então, o Rio Doce ajudou na evolução da cidade, favorecendo o seu crescimento. Então, a cidade estava perto do rio para favorecer. O crescimento tão veloz e em grande escala que algumas áreas urbanizadas sofrem com as enchentes é resultado da falta de planejamento. Então, eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. O que que acontece? Lembra que a gente falou lá sobre direitos e deveres enquanto cidadão? Então, a nossa prefeitura, ela tem algumas regras que precisam ser cumpridas para construções, para fazer uma construção, para construir uma casa, próximo a rios, próximo... Eu tenho que ter cuidado se eu vou colocar em uma região que pode desabar, que não é segura. Então, o que que acontece? Muitas vezes, as pessoas constroem desordenadamente, não seguem essas regras, não seguem essas normas. E aí, acabam acontecendo situações que podem prejudicar a nossa sociedade. No caso, de construções muito próximas dos rios. Pode acontecer de ter enchentes e isso se torna um problema, um transtorno. Então, é importante verificar se eu posso fazer ou não aquela construção. Quando pensamos o que é uma cidade, vários pensamentos, imagens e reflexões aparecem em nossa mente. Sabemos que as cidades são compostas, olha lá, por ruas, bairros, casas, prédios, comércios e por indústrias e por pessoas. A cidade, ela tem toda essa composição. Mas a população de uma cidade, pouco se pergunta, olha lá, ou quase nunca, sobre os espaços que formam a cidade. Como assim? A gente tem os espaços públicos e os espaços privados. O que são eles? Você sabe responder? Você já ouviu falar de espaço público, espaço privado? O que significa? Como diferenciá-los? Quem cuida de quem? Vamos falar um pouquinho agora. Olha só. Toda cidade está dividida entre espaços públicos e privados. Então, vamos lá. Os espaços públicos, eles são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. São exemplos de espaços públicos. Vamos imaginar dentro da nossa cidade alguns espaços públicos. As praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias que existem em cidades litorâneas, por exemplo. Então, todas essas situações, elas são cuidadas pelo governo. Eles têm a responsabilidade de cuidar dessas áreas. Mas ela é de toda a sociedade. Todo mundo pode usar, todo mundo pode usufruir, sem nenhum problema. Mas ela é um espaço público. Isso quer dizer que todas as pessoas daquela cidade ou daquele estado podem usar esses espaços. Os espaços públicos são de responsabilidade do governo, como a gente falou. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazendo a manutenção dos bancos e dos jardins. Vocês já devem ter visto aqui na nossa cidade as pessoas que trabalham para a prefeitura aguando as plantas dos jardins expostos, jardins grandes das praças, fazendo a manutenção de equipamentos que fazem parte dessas praças. Olha lá, a gente tem aqui as ruas, a gente tem os parques e a gente tem também as praças. E agora, mas quem ajuda a preservar e cuidar dos espaços públicos? Isso aqui é muito importante. Os espaços públicos, eles são usados por todos nós. E ele precisa ser cuidado também por nós. Não só pela prefeitura, não só pelos governantes, mas todos nós devemos cuidar deles. A população é responsável por manter os espaços públicos preservados. É importante entender que nós precisamos dos espaços públicos, então precisamos cuidar deles também. Entretanto, muitas pessoas contribuem para a destruição desses espaços, onde muitos, por exemplo, monumentos, eles são pichados e destruídos por pessoas, por essas pessoas. Então, a gente chama, em alguns casos, de vândalos, aquelas pessoas que depredam. O que é depredar? É destruir os espaços públicos. Não é porque não tem ninguém vigiando, ou não tem ninguém olhando, que a gente pode estragar, que a gente pode danificar. Pelo contrário, a gente precisa cuidar, porque nós precisamos desses espaços também. E aí, olha só, eu vou dar alguns exemplos. A gente aprendeu sobre a coleta seletiva, lá na nossa aula. E aí, olha só, uma determinada prefeitura colocou nas ruas as lixeiras de coleta seletiva para facilitar, para ajudar na coleta do lixo. E olha lá, algumas lixeiras foram quebradas, foram danificadas. As pessoas não tiveram cuidado com essa parte, que é um patrimônio público. Olha aqui, a prefeitura fez uma área de lazer. Geralmente, a gente vê que tem quadras esportivas, tem praças. E olha lá, as pessoas picharam isso, danificaram a pintura, estragaram a pintura daquele lugar. E isso polui o espaço, fica feio, fica parecendo que não está sendo cuidado. Então, nós precisamos também cuidar desses espaços. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os espaços privados. É diferente, ó. Espaço público e espaço privado. O espaço privado pertence a alguém. Agora sim, não é de todas as pessoas, não. Esse aqui pertence a alguém. Como pessoas ou empresas. São exemplos de espaços privados. As casas, as lojas, as lojas comerciais, né? Os comércios. Escolas particulares. E shopping centers. Então, por exemplo, esses espaços, eles não são públicos. Ah, professora, mas eu tenho uma dúvida aí. No shopping não pode entrar todo mundo, não pode participar, né? Todo mundo que quiser entrar, comprar, pode? Pode. Só que ele é cuidado de forma privada. Alguém cuida desse shopping. Ele não é da prefeitura. A prefeitura não tem esse cuidado. Ele não é do estado. Aqui é um espaço privado, ok? É o cuidado quem faz. É alguém particular. Geralmente, os espaços privados ou particulares, olha aí, eu acabei de falar. São mantidos pelos proprietários. Quem que é o proprietário? É o dono, é quem cuida. Ele é quem vai cuidar desse espaço privado. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Olha lá. Aqui tem um senhor, ele resolveu pintar a casa dele da cor que ele queria, enfeitar. Então, ele está tendo um cuidado com a casa dele, que é um espaço privado. Olha aqui, essa senhora, ela está cuidando do jardim da casa dela. Ela está colocando as plantas que ela gosta. Ali sim, ela pode colocar dentro do seu espaço privado. Vamos lá, então. Portanto, ao falarmos de cidade, estamos nos referindo a uma área que apresenta uma grande ou média concentração de pessoas, além de ruas, bairros, escolas, entre outros. Então, aqui, pessoal, a gente tem a cidade de Governador Valadares. Olha só. A gente está falando da cidade. Prestem atenção que aqui a gente está vendo prédios, aqui existem as ruas, os espaços públicos e privados. Agora, é muito comum observarmos e lermos e escutarmos por aí as palavras cidade e município. E elas têm o mesmo significado, não têm o mesmo significado. No entanto, cada uma tem o seu próprio significado. Então, o que é que acontece? Às vezes, a gente confunde. A gente acha que cidade e município têm o mesmo significado e não têm. A gente vai ver a diferença agora. Por município, vamos falar dele agora, do município. Entende-se, espaço territorial político dentro de um estado ou unidade federativa. Um espaço administrado por uma prefeitura. O município possui a sua zona rural e a sua zona urbana. Então, o município, ele é toda a parte, a parte territorial toda. E a cidade fica dentro do município. Vamos entender aqui. O mesmo município pode ter várias cidades, também chamadas de distrito. De forma que o nome do município será o mesmo da cidade principal. Então, a gente tem o município de Governador Valadares e a cidade principal é Governador Valadares. Aquela em que se encontra a prefeitura. Vocês vão entender com o exemplo que eu vou dar a seguir. O município, ele é composto tanto pelo campo, pela região do campo, assim também como a região da cidade. Então, o município é tudo. Além disso, ele também pode conter outras cidades menores ao seu redor. Olha só, vamos observar. Relembrando alguma aula passada, a gente já falou em outras aulas, sobre as bandeiras. E se olharmos o município de Governador Valadares, o município, ele possui uma bandeira. Já os distritos menores, as regiões menores do município, não possuem a bandeira. Uma vez que eles são dependentes da cidade-sede. A cidade-sede é a cidade onde está a prefeitura. É a cidade onde tem essa questão da... Que tem a prefeitura mesmo ali. E aí, a gente tem a bandeira de Governador Valadares. Então, é a bandeira que representa o município em geral. E quais são os distritos de Governador Valadares? No total, são 12 distritos. Alguns deles são. Vocês já ouviram falar de Baguari, de São Vitor, de Goiabau. Então, esses são distritos, são áreas, são regiões menores, conglomerados. Lá também tem ruas, tem casas, mas é uma quantidade menor e não tão grande. Outra situação também é que a prefeitura não está nesses distritos. A prefeitura está aqui na cidade de Governador Valadares. Agora é com você. Escreva em seu caderno e descreva as características da sua cidade. O que eu gostaria que você fizesse hoje como atividade para relembrar e fixar o conteúdo que a gente aprendeu? Relembrar alguns espaços privados e alguns espaços públicos. Relembra lá da nossa aula situações em que você já participou, já frequentou espaços públicos. E quais são os espaços privados? Se você tiver alguma dúvida, é só voltar na nossa aula. E um bom trabalho para todos vocês. E para acessar a nossa plataforma, a SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, SMEDGV.